Sim, eu sigo ele lá no canal, eu também tenho um canal Tem um canal lá no YouTube também, eu vou deixar o Instagram aqui, é a mesma coisa Instagram, YouTube e TikTok O Resc é brabo pra caralho, mano, é um dos que me motivou a criar o canal O Resc, o Drops, o Load, tem vários mano brabo aí, velho É isso aí família, estamos aqui na Praça da Lagoa hoje, dia de grafite, feriadinho Pistinha de skate, sol tá quentão Tô aqui com meu primo Marabá, dá um salve, velho, bora, bora Nossa, a letrinha do Matis É dia de grafite Tocando mordão na destriba, as mulher tá ali jogando a sinuca De chapéuzão, gutina, fivela O cavalinho tá aqui estacionado Marabá fez um letrinho ali De giro, né Começar a preencher as minhas, senão eu fico pra trás Fiz umas letrinhas também Eu ia fazer um personagem, acabei desistindo A angulação da pipa da anão Só ver que começa a escorregar Tá? Mas tá sujo de areia Correga Agora vê que cor que eu vou pintar essas letras, velho É isso galera, time-lapse vocês vêm rodando Deixa eu pintar, né? Que o Marabá já tá ali adiantando as letras dele Eu vou ter que fazer a brincadeirinha com essas cores aqui Rosa azul, roxo Aranja Esse parrum vermelho Esse parrum vermelho Esse parrum rosa mais claro Isso aqui Se inscreva no canal. 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 A gente vai adicionar alguns detalhes de fundo. Esses pichas que tem aí não é de nenhuma galera, não. É só uns pichos mesmo. É, explicando pra vocês galera, aquela sujeira lá atrás não é picho de ninguém. É mais da galera mesmo, da criançada que pega resto de spray, entendeu? E acaba fazendo a sujeira. É por isso que a gente tá fazendo uma arte ali em cima, né? Mas não é em cima do picho de ninguém. Já tem até umas letras do Max ali. Vou mostrar de novo, não lembro se eu mostrei. Mas enfim, o Max é esperto, ó. Ele pegou aqui na sombra. Ele ficou pintando na sombra. Né? Bravo. Nós tá ali sofrendo um sol. Vou comprar um refri agora pra gente tomar. E agora eu volto com vocês. Esse aqui ó, tá mais gelado. Não tinha nenhum mais gelado. Mas tá bom. É isso. Pra brindar? É nóis, primo. É como se fosse o céu atrás dos prédios, né família? Adicionar esses detalhezinhos. Aí você vê que a molecada tá de olho, ó. Mano ali e segue o resque. Posso falar com o seu YouTube pra gente seguir lá? Pode, pode, mano. Pega aqui. Deixa eu... Aqui ó, no papelão. Vai mais fácil. S-T-I-L-G-R-A-F-F. Stilgraf. Tá, obrigada. Beleza? Eu que agradeço. Segue lá, mano. Valeu demais. Valeu. Sua, pua. E aí... Tá? Vou inscrito no canal Então pessoal, é isso Como vocês puderam ver A gente fez um grafite na pista de skate E durante esse processo apareceu E um skatista, que é uma criança Um adolescente, perguntando Se a gente conhecia o Resc12 É um artista grafiteiro que tem um canal no Youtube Foi um dos artistas que me inspirou A começar, eu vou deixar aqui Na descrição o link do canal dele E dos outros artistas que eu citei Que é o Lourdes, que é o Drops Que também me inspiraram a estar criando Aqui o canal no Youtube E foi da hora demais, vocês viram que eu até emocionei Na hora que o moleque impediu o meu canal Fiquei felizão, falei errado Mas escrevi certo ali E isso é legal, o impacto que causa Tanto eu neles, quanto eles em mim E espero que vocês tenham gostado do processo Vou deixar aqui vocês com o resultado final E não esquece de deixar o seu like E se inscrever se você ainda não for inscrito E até a próxima E até a próxima E até a próxima